Em Brasília, o governo divulga hoje a lista de empresas de apostas que pediram autorização e poderão operar no país antes da entrada em definitivo da regulamentação do setor em janeiro. A reportagem é de Marília Ribeiro. A partir de hoje, apenas bets que solicitaram autorização para atuar no Brasil em janeiro de 2025 poderão operar. Segundo o Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda, até o momento, 149 empresas entraram com o pedido. As empresas que ainda não solicitaram autorização já não podem mais ofertar apostas de cota fixa, mas precisam deixar os sites disponíveis até o dia 10 de outubro para o resgate por parte dos clientes. Segundo o ministro Fernando Haddad, cerca de 600 sites de bets não regularizados serão banidos. A responsável por derrubar os acessos às plataformas no Brasil, devido ao descumprimento da lei, será a Agência Nacional de Telecomunicações. E a lista de bets ilegais que devem ser banidas deve ser divulgada ainda nesta terça-feira. Segundo o Haddad, a equipe econômica vai bloquear determinadas formas de pagamento para as apostas onlines, como os cartões de crédito e também o cartão do Bolsa Família. Somente em agosto de 2024, beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com as bets, segundo dados do Banco Central. A Jovem Pan, o presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Plínio Lemos, lembrou que as bets fizeram a recomendação de que o cartão de crédito não seja utilizado nas apostas. Essa semana nós fizemos uma recomendação expressa para que se alguém ainda fizer uso do cartão de crédito, não mais faça. Então essa é uma dos pleitos do setor e já será atendido, já está sendo atendido pelas nossas associadas. Com relação ao Bolsa Família, esse tema é muito interessante, até porque essa semana foi uma nota do Banco Central dizendo sobre esses dados do Bolsa Família. Nós solicitamos ao presidente do Banco Central que nos enviasse todas as notas técnicas para que a gente pudesse avaliar. Porque na visão do Banco Central, 3 bilhões de reais são dinheiro apostado pelo Bolsa Família. Só que ali ele não considera que 2 bilhões e meio retornam para essas pessoas. 15% teria a margem de lucro das casas que a gente estima que é menor. Apenas no mês de setembro, o Congresso Nacional recebeu 15 projetos de lei sobre apostas online. 10 foram protocolados na Câmara dos Deputados e 5 no Senado Federal. E todos eles envolvem a limitação da prática ou maior regramento da publicidade no setor. A proposta do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, sugere a proibição total da publicidade de apostas esportivas em todo o território nacional. A publicidade só ficará liberada em espaços físicos ou virtuais de apostas e deve estar acompanhada de mensagens de alerta sobre os riscos do jogo. Reduz a possibilidade de publicidade, aumenta a tributação das betes e cria uma série de mecanismos de transparência e repressão à lavagem de dinheiro. Tudo aquilo que na época da votação e da aprovação a gente alertou que ia acontecer, se confirmou, está acontecendo. Envolvimento do crime organizado, lavagem de dinheiro, comprometimento da renda das famílias. A gente tem que agora reagir e a partir do Congresso a gente espera que essa reação venha com a legislação aprovada no Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que deve pautar projetos com restrições à operação das empresas de jogos após as eleições municipais. Nas próximas semanas, em reunião de líderes, os senadores devem debater sobre o tema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.